Nesses últimos 4, 5 dias, houveram 3 contatos. Desses 3 contatos, um fechou, o outro já está por fechar. E o terceiro, eu percebo que está muito inseguro e faz perguntas básicas. É o pessoal que não quer consultar os vídeos, porque se assusta, porque são 7 mil. Mas é uma questão de você não ter que assistir os 7 mil, você seleciona o que você quer. Você digita na procura, dissipador, ou instalação, ou cabeamento, ou transformador. Você digita o que te interessa e o sistema de procura vai te dar um retorno. Muito comum pergunta sobre dissipador. Acontece que essa é a resposta mais complicada para ser dada, porque o tamanho do dissipador fica muito na dependência, a potência que você vai usar. Se você quiser um dissipador padrão, você tem esse aqui, ó. Na verdade, esse aqui é um desse aqui que foi serrado a metade. Tá certo? O conhecido serrou a metade para mim e colocou um dispositivo de atraque rápido da placa. Eu não cheguei a usar esse dispositivo, não por causa da pressão, que é excelente, mas não suficiente. Esse aqui é o dissipador como aquele que foi serrado ao meio, né? Esse dissipador aqui, tem 21 centímetros, ele deve ser aquele que é o RDD 21575, né? RDD é o rei dos dissipadores. Esse aqui é o RDD 21575, esse aqui é o RDD 21575, 20 e tantos, 270 talvez, 230 milímetros, que é essa dimensão aqui. Você compra adequadamente o RDD 21575, 80, que é essa dimensão aqui, 80, porque essa aqui é a dimensão bem maior, é um RDD 75, me parece, 80. Quando você compra um dissipador desse tamanho, esse aqui, RDD 21575, 80, que é esse que foi serrado a metade, você consegue um dissipador adequado para um canal, a máxima potência, tanto do SPX quanto do MK4. Certo? E potências menores, você pode trabalhar com um dissipador grande desse, sem problema, quanto mais frio, melhor. Normalmente não é assim que as pessoas fazem, elas põem dissipadores menorezinhos, para... Esse aqui é um outro que foi feito pelo mesmo sujeito, um conhecido com uma... brilhante nessa parte mecânica, ele teve essa ideia aqui de... foi um grande amigo durante algum tempo, depois houve um problema aqui, houve quebra da minha confiança nele, passou a ser só um conhecido. Então aí você vê, esse dissipador serve para qualquer caso. Você compra no rei de dissipadores, é um RDD, 21575, parece o número dele, traço 80. 80 dessa dimensão aqui, né? Essa dimensão aqui, 80, 80 de altura. Você tendo 80 de altura, você tem um problema, seu transformador não pode ter mais do que 80. Dentro desse. Mesmo a... placa da fonte já fica no limite, se você... botar um pezinho muito alto, porque você tem que colocar pés para... isolar esses pontos de solda. para fazer isolamento dos pontos de solda em relação ao chassi metálico, né? E os dissipadores, eles vão, você fure tudo, e eles vão com micas, né? De isolamento elétrico. Os transistores não vão direto aqui no dissipador, não. Eu percebo que algumas pessoas que fazem as perguntas não têm nem essa noção de que o transistor vai com mica. Então, são pessoas que não querem ficar assistindo vídeos, querem um professor particular, mas se eu for cobrar por hora, como professor particular, para dar acompanhamento no passo a passo dele, ele não vai querer pagar a hora. Entende? Quer que eu seja professor, mas de graça, entendeu? Não vai querer pagar o meu tempo. Então, aí está. dissipadores eu uso aqui para os meus trabalhos aqui, um dissipador pequeno, porque, para fazer os testes, porque eu uso uma tensão menor, esses amplificadores, eles foram calculados para 42 volts, e depois de calculados e projetados para 42 volts, eu fui verificar o que acontece, mas já tinha uma ideia, por conta de que eu isolo a quanta variação de tensões com o uso de fontes de corrente constante, mas eu fui verificar em baixa tensão e alta tensão, em baixa, 20 volts, mais ou menos 20, e em alta, mais ou menos 64, alta em relação a essa média, de 42 volts, ver o que acontece, ou seja, ele ficou otimizado para 42, mas funciona perfeitamente bem, entendeu? Sem nenhum problema, não está fora o 64, nem com os 20 volts. entendeste? Se eu tivesse calculado ele para 63, você poderia utilizá-lo até 80 volts, aí os transistores não iam suportar, e quando você baixasse uma tensão tipo 20, 25, ali ele ficaria fora, então eu preferia a média de uma faixa razoável, média 42 para 64 e para 20, 20, 42, 64, foi calculado nos 42. para fazer meus testes eu uso 33 volts da fonte, que ela máxima é 33, mais ou menos 33, e uso esse dissipador aqui que é muito prático, ele morde aqui os meus transistores, facilita o meu trabalho de fazer os testes, entendeu? Aperta, ele morde, então é isso que eu queria comentar com vocês, esse padrão, dissipador padrão tem, rei dissipador, 21, 575, traço 80, suficiente para um canal, se você quiser dois canais no dissipador só tem que comprar esse dissipador maior, é dividir um 575, traço 160, 170, sei lá, exatamente se ele é a metade, eu não sei, deve ser metade, deve ser um pouco mais da metade, metade, tá? Então é isso que eu tenho que dizer para vocês, quanto à instalação, mais uma vez digo para vocês, é verdade que é muito simples, tenho aqui um amplificador que entrou exigência por conta que a THD está muito alta e por isso não foi vendido, sai gatinho, você tem à direita aqui o lugar para você ligar o positivo, sai gatinho, para você ligar o positivo, gatinho aqui, é sempre assim, é gudado, papai, não é meu filho? sempre grudado é o papai, não é? Então aqui, o positivo fica desse lado, ele já vem com a patinha aqui, já vem, quer ir bagunçar meu coreto, porque eu estou apontando com o dedo, então ele acha que é para ele, ele já fica todo assanhado, né? Fica todo assanhado, né? o menos é desse lado, o masto aqui tem um furinho ou você solda nos contatos do fusível mesmo, aqui nos terminais do fusível, o fio por baixo é mais elegante, mas se você der um puxão você pode arrancar a ilha, né? Se você der um puxão assim pode vir o fio junto com a ilha, então por isso existem furos por cima você tira o excesso de solda com o sugador e enfia os fios aqui, aqui você tem os terras e o contato, o furo da direita é a entrada de áudio, é o vivo, o vivo da entrada de áudio, né? Esse aqui é o vivo da entrada de áudio, o resto tudo é terra, aqui o vivo, né? Deve ter alguma indicação, estou sem óculos, não consigo ver, deixa eu ver, não, todos esses cinco aqui são terra e aqui está o input, o input é esse furo que tem em cima, então o fio blindado vai aqui, o vivo vai aqui no furo onde está escrito input e a blindagem vai aqui em um desses terras, as outras terras para a terra da fonte, o fio preto da fonte, use sempre colorido azul para o negativo, vermelho para o positivo, que assim evita erros, sabe? Preto para o terra. Então aqui vai ter o terra do alto-falante, vai ter o terra do cabo com o axel de entrada de áudio, ou seja, blindagem, vai ter o terra da fonte, os três fios vão estar ligados aqui. A saída de áudio é por aqui, está escrito output em algum lugar. Output, está vendo? A saída para o alto-falante. O queijo? Não tem mistério. Qual é o seu problema? Qual o seu problema sexual, meu amigo? Cruzes. Você bota dificuldade em tudo. Você está vendo aqui a fonte? A fonte, aqui tem um lado, tem os certificadores, é o lado da entrada. Está escrito AC, AC e ground. Ground é aquele fio central dos três fios que estão no secundário. É um fio que geralmente ele é codificado com uma cor diferente, preto geralmente. É o center tap, o terminal central. Os outros dois fios vão aqui, AC e AC. Já indo lá para a saída, vou virar, tá? Aqui na saída, o que você tem? Ou você tem o terra, que é um fio preto. você tem o negativo, um desse lado, deve estar indicado menos em algum lugar e o positivo, estou sem óculos, mas deve estar indicando mais em algum lugar. Isso tem que ser atarrachado com uns pezinhos, uns parafusos, mas uns pezinhos de plástico que separem ele dos chassis, porque senão vai dar curto nos terminais metálicos aqui de baixo. Da mesma forma, um двигador, se você montá-lo assim, deitado, se você instalá-lo dessa forma, assim, deitado, você vai ter que isolar por baixo da placa, bota um cartão de papelão grosso embaixo, tá certo? Ou, bota pezinhos para distanciar a placa, não dar contato elétrico com o dissipador. O dissipador vai estar atarrachado aos chassis, que é a terra, então seria curto entre esses pontos todos e o terra. Dali, qual é o mistério? Instalar o potenciômetro de entrada, no fio de entrada vai ter um potenciômetro de volume, esse potenciômetro de volume tem vídeo explicando como instalar o potenciômetro de volume, a ligação do AC são dois fios, um fusível interceptando e uma chave, clic, clic, e uma palmada pino e que não tem mistério. Olha, gente, francamente, tá vendo dificuldade? Não existe, né? Mas aí está. Para vocês todos, um abraço. Eu vou fazer o teste em um dos amplificadores, apenas um e esse um eu já tenho que mandar hoje. Um abraço para todos. Um abraço